Após o trágico acidente que vitimou Sara Carreira em dezembro, Tony Carreira garantiu que queria realizar todos os sonhos da filha e não há vez que suba ao palco que não relembre a sua princesa. Afinal, o coração de pai reconforta-se na crença de que a filha o acompanha em todos os momentos. A vida deu-me o melhor e o pior, mas a morte não destrói o amor. Quero acreditar que a minha filha está hoje aqui conosco, afirmou o cantor no primeiro concerto que deu após o acidente. E é nas pequenas, mas grandes coisas que Tony traz junto a si a filha. Depois de, neste primeiro espetáculo, ter aparecido com uma aliança no dedo, o que deu aso a que surgissem rumores de que poderia ter casado, o cantor desvendou que aquele foi um anel dado por Sara. A associação Sara Carreira continua a ser um dos grandes focos do clã e, mais recentemente, o cantor fez outra bonita homenagem a Sara, naquela que era, nos últimos meses, o seu maior e preferido refúgio, a mansão no Algarve, a casa onde atualmente passa a maior parte do seu tempo. Segundo a revista Maria, o artista batizou a moradia como Vila Sara. E no azulejo no qual se lê o nome dado à casa está também o desenho de uma borboleta, um dos símbolos da associação.